Menina, peraí, o que é que tá havendo, gente? A gente tá ouvindo sim, Elayne, seria o que? Fala logo. Ah, querido, nada, tá tudo bem. Não, agora vamos, bota aí, tem como botar a trilha de novo aí, Marinho, da abertura pra gente fazer a abertura que acontece todo dia no bastidor. Coisas que vocês não veem, que eu faço aqui, aí hoje eu vou contar com a sua participação, tá bom, querida? Vou tentar, vou tentar que eu tô um pouco... É o que? Filha, praga também é o... É praga dar o final, joga o final, a trilha, a vinheta do programa. Sim, aí, ó. Falta o direito, vai. Ah, meu amor, falta? Eu nunca vi, vem praga, agora dá teu... Você tá muito desanimada, pronto, chega praga, ele faz um... Tá me achando desanimada, solta de novo essa... Não, meu Deus, ai Jesus, vai. Hoje eu vou ficar só assistindo, vamos. Aumenta aí. Eita, cozão! Não, me mostra o chão, me mostra o chão toda, menina, a performance. Aê! Uhul! Meu amor, pôs ali quem tá me aplaudindo, vai. De novo, por favor, Jacque. Mostra aí quem tá aplaudindo ela, olha isso aí, gostou, Isaac. Ei, né, Fernanda, viu que eu ia assim, mas pelo amor de Deus, né? Isaac Bertolini aqui pra mim, ó. Atenção, Lore em Prosta, cuidado. Eu deixei esse recado, tô falando há muito tempo, agora sim, Nanda, é dançando e... A gente tem como passar o quadro pra depois? Não, pode não, você mora. Um dos assuntos mais falados na semana, me dá aqui a fotinha. Nanda, boa tarde pra você e pra todo mundo. Cadê eu votar? Ai, desculpa, porque eu tô que nem tu, é dando três vezes votar. Nanda, é um assunto complicado dessa semana, né? Todo mundo acompanhou aí que a deputada federal, Flor de Lis, teve aí o envolvimento da morte do marido, que foi há um ano e um pouquinho atrás, verdade. Aí já foi o moído, porque ela era... esse marido dela já tinha sido namorado da filha e tinha a história lá dela ter cinquenta e poucos filhos, a maioria deles adotados. E quando ela, Nanda, se candidatou, ela falou exatamente dessa parte de adoção. Sim. E nessa época você conversou com o Mara Maravilha e ela falou sobre o quê? Adoção? Ilegal. E as adoções, a maior parte, né, das adoções dela foram todas ilegais. Meu Deus. E o que mais me chocou, além, claro, dessa questão da morte, né, dela estar por trás... Engolida, junto com alguns filhos. Isso. Ela tinha, Nanda, relações sexuais com os filhos. Um dos filhos dela, adotivos, falou que ela mantinha, mesmo casada com o pastor, relações sexuais com ele. Claro, não é filho, filho, né, de sangue. Mas não é estranho você adotar um filho... Não, é filho. É filho, né? Não, porque assim, as pessoas podem pensar do tipo, ah, mas não tem relação, ele era adulto e, né, tipo... Mas eu fiquei sem acreditar, porque, tipo, como é que uma mãe que prega, ah, vou adotar uma criança, eu amo... Por isso, se você tá recebendo um monte de figuras, de memes, com a flor de lis no seu WhatsApp, você não tá entendendo nada. Hoje mesmo eu recebi uma comigo no meu WhatsApp que dizia assim, você está com problemas no relacionamento, você está com crise, vem comigo. E aí todo mundo colocando, não, 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 eu tô tirando onda. Pois é. E é justamente por causa desse grogno envolvendo flor de lis. E o que é que acontece, sim, que eu acho que é muito ruim. Aí todo mundo fala, ah, porque é evangélica, ah, porque é da igreja. Pessoas como essas acabam sujando muito a igreja. Com certeza. E muita gente, né, a gente viu muitas polêmicas de padre que tava desviando dinheiro, espírita que tem também, se aproveita ali da situação pra abusar sexualmente das pessoas. E vem um caso de uma pessoa como essa que podia ter relevância, ter feito bem ao longo desse tempo inteirinho e que, pelo contrário, era uma loucura que ninguém nem imaginava e tava se utilizando de uma bandeira, que era a bandeira da adoção, pra fazer tudo errado, entendeu? O problema é que as pessoas vão pra igreja por conta do padre, vão pra igreja por conta do pastor, vão pra o centro espírita por conta da pessoa que tá... Não, você tem que ir por aquilo que você sente no coração e não pela pessoa, porque aqui é uma humana, cheia de pecado, cheia de falha, enfim, um dos maiores, outros menores do que os seus. Então não vá pro flor de lis, não vá pro fábio de melo, não vá pro Marcelo Ross, vá pro Jesus pra você ir pra igreja. E eu só quero ver o juízo final, viu, Nanda? Porque no final das contas é cada um pagando individualmente, entendeu? Exatamente. Então acaba essa coisa de intolerância religiosa, de que é porque o pastor é tudo ladrão, porque os padres é tudo ladrão, não, pare de colocar todo mundo no mesmo balaio e achar porque se você tá indo pela igreja por conta de fulano de tal, você tá correndo um sério risco de se decepcionar. Porque fulano de tal é humano, pode errar e aí você fica desgostoso com a religião. Esqueça a religião, vá pelo Deus. Nanda, e sobre a responsabilidade dela, né, sobre o caso aí de mandar, ela não pode ser presa porque ela é... Tem foro privilegiada. Mas essa semana estão se organizando aí o presidente da Câmara para ver o que vão fazer pra caçar o mandato dela, pra aí ela poder cumprir. Quebra de decoro, tem um monte de situação. E aí a gente torce pra que seja resolvido mesmo, pra que seja apurado, incriminado se for e receba as penas de acordo com os crimes e ponto final. Sem dúvida, Hernanda, eu acho que essa foi a notícia mais bárbara da semana, entendeu? Mas que bom que tá ganhando aí um caminho pra se resolver, né? Muda a parte, o fato curioso. Ô, Nanda, quando... se você, assim, tivesse uma amiga... Deixa eu soltar já, já? Lá vem, cuidado. Calma, é besteira. Ela já perguntou uma coisa que eu tive que dar uma de louca. Fazer de conta. Ela pergunta ultimamente se eu ando comparecendo. Ela, ultimamente, ela tá doida. Menina, tem calma, não é nada demais. Se você visse o namorado de uma amiga sua com outra, você falaria, agora sim, comprova, tipo assim, eita, vi Jackson bombando, Jackson é um relacionamento sério. Depende. De repente eu tô num bar, chega Jackson ali, ó. Aí a pessoa, o quê? Volta aqui, cabra safado. Tu dá uma de louca e vai dizer, amiga, o boy tá aqui. Depende, depende da relação, depende de quem é a pessoa. Até porque, quer dizer, tem relacionamento que a pessoa já sabe e aceita. E se você vai, vai criar uma imunosidade. Fiz que não sabe, entendeu? Já teve, ó, já teve situação da pessoa que eu conheço, sentar na mesa, o marido está com outra no bar. Ela, vem aqui, vem aqui, Josa, mas destrava aí esse negócio. Josa, pelo amor do pai. Vamos pensar, doutor, e o senhor vai ser figurante aqui hoje. Ele veio falar de direito, já tá entrando aqui na figuração. Meu amor, ele canta, ele faz tudo. O doutor tava lá, e eu sou amiga dele, da namorada dele, né? Aí ele tava lá no bar da Desirê com outra. Peraí, calma, que eu vou ser a outra. Nesse caso, viu, Isaac? Viu, Cli? Nada demais, gente. Tá. Então vocês estão ali, tal, tal, tal. Aí eu tô aqui, ó, e vejo a cena. Fulana, aí a amiga ligou pra ela, né? Fulana, vem aqui no batal, vem olhar uma coisa. Aí eu sou a mulher. Chego. Boa noite. Oi, à vontade, tudo bem? Corajosa você, não é, querida? Por quê? Oi, fulana, tudo bem? Oi, tudo bom. Bom, o que é isso, amor? Não tô entendendo. Mó, que amor? Ele é o meu marido. Quê? Ele é o meu marido. Senta aí, vamos conversar. Sentaram os três na mesa. A esposa, a enganada até então e o cafajeste. Não é o doutor, viu? Calma, isso aí tá só atuação. É só atuação. Sabe o que deu isso depois? Perdão, amor e menino. Então cuidado, minha gente, não vai entrar na... Tenha cuidado, saiba muito bem. Gente, isso aqui foi uma atuação de cúmplices de um resgate. Fica com a próxima. Fernanda, voltando. A menina simplesmente viu, aí vê só a reação. Solta, agora solta o vídeo. O meliante. É, o meliante. Ela explicando, né, que tava num bairro, fez um... Aí ele chega, desce do Uber com a menina e ela já viu de longe. Eu não sei também que olho foi esse que o menino nem desceu, ela já tava vendo. Mão dada. Mão dada. E essa criança? Ela, ela queira o planelinha. Aí, ó, ele viu. Na mesma hora soltou a mão. Ei! Tá, não disfarçou. Ei! Disfarçou. E ela não disfarçou, não, Carlinho. Não disfarçou, não. Aí vê o amigo e ainda tira a lata da mão. Porque ele é evangélico, não pode nem beber, nem nada. Fernanda, e aí? O nome disso é azar, minha cara. O nome disso é azar. Imagina, mas foi marcar o lugar errado. Na hora errada... Olha a hora! Bota aí, olha a hora. Eu fiz o que mesmo pra encerrar, que eu nem me lembro. Vai encerrar. Bota aí, pelo amor de Jesus, que eu nem me lembro. Eu sou flagrante. Sim, já sei. Fernanda, tem gente que é tão lesa na vida, tão bestalhada, que se fosse envenenar alguém, olha o que eu ia fazer. Vai. Não faz de conta, não faz de conta. Aí a pessoa vai fazer o quê? Aí ele prova. Ai, chefe. Porque tem gente que realmente, Fernanda, a gente tem que abrir de mão, porque não dá. Desenhei um fim de semana, viu? Eu amei esse quadro. Bom dia pra você. Boa tarde, Desenhei pra você. Nem novidades, como é babado em breve, tá? Vamos lá no ArrobaTV.